Aí galera, acabou de chegar Zero, zero, zero Prástico Sarona Vocês gostam, né? Não poderia faltar aquele bom dia, né? É, bagaceira Rapaz, que roncaria da pô Alô doutora, minha aliada Abre a porta que eu quero entrar Eita porra Que roncaria, hein doutora? Tô aqui pelos seus acessos, aliada